O depoimento durou quase três horas e foi acompanhado pelo advogado da família. Ele diz que uma força-tarefa foi montada para ajudar nas investigações sobre a morte da estudante. O advogado diz ainda que a mãe contou que só ficou sabendo que a filha havia sido abusada no hospital quatro dias depois do enterro. O pai tinha medo de contar, por causa da reação dela. Por que? Ela é ex-agenda da Polícia Militar, tem arma em casa, está totalmente desesperada, abatida. Hoje demorou muito o depoimento dela, ela chorou muito. O depoimento dos pais de Suzy era para acontecer aqui no nono distrito policial no setor leste universitário. Mas o casal decidiu depor então na primeira regional, no centro de Goiânia. E acrescentou outros detalhes com relação à filha, com relação à chegada dela no hospital, com relação ao início que ela começou a passar mal dessa situação no dia do fato. E são coisas mais assim que a gente já tinha noção dessa realidade. Só documentamos para ratificar e formalizar o procedimento. Suzy tinha 21 anos e morreu enquanto estava internada em um hospital de Goiânia. A estudante estava na UTI por conta de crises convulsivas. Antes de morrer, ela contou para uma funcionária do hospital que teria sido abusada sexualmente, pelo técnico de enfermagem, Hildson Custódio Barros, de 41 anos, que está preso. O pai da estudante disse que também só ficou sabendo dos abusos no dia do enterro. A família quer saber agora por que a direção do hospital não avisou sobre o que havia acontecido. Eles acreditam que Suzy morreu em decorrência dos abusos, porque antes de morrer, a estudante pediu várias vezes para falar com o pai, mas não deu tempo. É isso que nós queremos ver. O que aconteceu? Uma resposta que a família não tem. Simplesmente entregaram o corpo para o pai, ela teve uma pneumonia e teve um infarto. Então nós queremos saber o que gerou isso tudo, de onde veio, se houve algum procedimento, algum erro procedimental lá na UTI, o que é que houve. Obrigado. Obrigado.